Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Sou Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Sou Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Sou Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Sou Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Cai a fogo do céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus é Israel Cai a fogo do céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus é Israel Cai a fogo do céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus é Israel Cai a fogo do céu Que a Deus é Israel Que a Deus é Israel Ó Senhor Deus de Abraão De Isaac e de Israel Manifeste-se hoje Manifeste-se hoje Que Tu és Deus em Israel E que eu sou Teu servo E que conforme a Tua palavra Eu fiz todas estas coisas Responde-me Senhor Responde-me Para que este povo Conheça que Tu, Senhor És Deus E que Tu fizeste Tornar o Seu coração Para trás Então caiu o fogo do céu E consumiu o holocausto O que vendo todo o povo Caíram sob o Seu rosto E nos disseram Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Nós podemos declarar Que só o Senhor é Deus Só o nosso Deus É Deus O Senhor dos senhores Eu posso sacrificar A minha vontade Posso sacrificar A minha vida As minhas paixões Em favor do Senhor Por amor a Ti Ó Deus Venha com o Teu fogo, Deus E queima a minha vontade Os meus sonhos Eu Te amo, Deus Só o Senhor é Deus Oh É claro que só o Senhor é Deus Caiu o fogo Queima o fogo Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus É o céu Que caiu o fogo No céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus É o céu Que caiu o fogo 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 Oh, oh, oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL